Olá amigos que assistem os vídeos do canal J. Carvalho TV 58, nós estamos aqui hoje para mostrar uma horta comunitária aqui dentro da grande fortaleza no estado do Ceará. Observe. Acompanhe o vídeo, olha que beleza, daqui são tirados muitas verduras, diariamente, que abastece os comércios adjacentes, além de grandes supermercados da grande fortaleza. Olha aí como vocês estão observando. Isso aqui tudo é dentro da cidade de Fortaleza. Está ventando muito no momento, o vídeo pode ser prejudicado por conta da grande ventania, mas como vocês estão observando, é uma beleza de se ver. Essa horta comunitária que abastece os pequenos, médio e grandes supermercados da grande fortaleza. Olha aí, coisa linda. Isso aqui tudo é dentro de Fortaleza. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer, e ative o nosso canal a crescer. Ative o sininho e seja mais um companheiro do bem. Obrigado por assistir nossos vídeos. Nós estamos sempre postando nas redes sociais. Olha aí, a beleza. É isso aí. É isso aí. Eu fico por aqui. Até um outro vídeo. E tchau, tchau.